é naqueles dias maus você tem esses dias, eu também tenho tem dia que você não está pra briga tem dia que se a pessoa encostar um palito de fossa você não pega fogo é nesses dias maus que eu tenho que resistir não é no acampamento, gente aqui está todo mundo louvando o Senhor, aleluia e glória a Deus eu quero ver segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira é naquela hora que eu não estou bem e você vai ter e eu tenho um monte de vezes mas eu preciso saber de uma coisa linda, linda, linda que a palavra está nos ensinando também nesses dias sabe quem está do seu lado? o Espírito Santo só que o Espírito Santo não é encherido o Espírito Santo, fiel ao pai e ao filho portanto agindo na mesma coerência jamais são encheridos eles não aproveitam das nossas fraquezas que nem o encadido gente, eu vou dizer uma coisa a você que um dia você vai entender aquilo que nós rezávamos ontem à noite talvez muitas vezes você teve mágoa de Deus decepção com Deus e você perguntou por que Deus não fez isso? um dia você vai entender sabe por que muitas vezes Deus não interferiu na sua vida? porque mesmo quando você não se respeita Deus respeita você porque Ele sabe quem você é Ele sabe eu falo nesse livro homens e mulheres restaurados Deus não tirou de você aquilo que Ele pôs Ele sabe quem você é Ele sabe portanto Ele respeita você mesmo quando você não se respeita Deus respeita você então meu irmão, minha irmã se você quer Jesus agindo no seu coração eu estou à porta e bato se você abrir Ele entra Jesus diz como é que eu sei que você quer que eu venha na sua vida e venha com o Pai e o Espírito e façamos morada no seu coração se você vive a palavra se você cumpre os mandamentos Deus Obrigado.